Galera, vamos bater a meta de 300 likes nesse vídeo aqui, beleza? Deixa o seu like aí pra fortalecer pra mim trazer mais vídeos como esse. Se inscreva no canal ainda se não for inscrito. Ative o sininho de notificação aí do YouTube pra você receber todos os vídeos quando eu postar, beleza? Então bora lá pro vídeo! Ai, 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 depois que ela foi na viagem lá com aquele outro cara... Ai, o domingão aqui tá mó sem graça. Ai, saí um pouco da faculdade, né, daquele lugar lá, porque tô cansado. Ai, que bom que eu terminei esse curso de domingo. Ah, o que que ela manda? Oi! Oi! Tudo bem? Onde é que você é? Ah, você tava fazendo o que? Ué, no meu curso. Você estuda de domingo? É, uai. Ah, entendi. Nossa, você faz faculdade? Sim. Aonde? Aqui. Ah, mas aqui não é o curso? Já, eu vou adivinhar. Você faz faculdade na... Lebo Amblé, ó. Isso mesmo, isso. É mesmo que eu. É mesmo? Sim, eu estudo lá também. Como é que a gente nunca se viu? Você faz o quê? É... Eu vou chutar. Pela sua cara, você parece que faz medicina. Isso! Nossa! Como é que você sabe? Ah, não sei. Eu faço engenharia. Engenharia? Sim, tô no primeiro ano. E você? Eu tô no terceiro. Ah, você já tá terminando, então. Sim. Nossa, entendi, então. Mas o que é o seu nome? Meu nome é Vidote. Prazer. Como que é o seu? Eu sou da Bélgica. Ah, na Bélgica. Eu sou da Bélgica. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Ó, então é o seguinte. Como a gente nunca se viu? Eu também não sei, ué. Você estuda à noite, certo? Certo. Eu também. Meu ué. Ué, que engraçado. Hum, entendi. Mas aí, o que você vai fazer agora, nesse resto de domingo? Ah, pensa em voltar pra casa, né? Mas você não mora na faculdade? Não. Ah, não. Você não pegou quarto lá? Tem como pegar quarto, eu peguei. Ah, tem? Eu não sabia. Uhum. Tem uma pracinha mais pra frente, ó. Quer ir lá na pracinha? Hum, vamos lá, então. Ó. É, se você quiser, você tem como pegar quarto. Tipo, eles te disponibilizam um quarto por você ser estudante de lá. Ah, entendi. Mas, então você vai ter que me ajudar, segunda-feira. Aham, mas você, tipo, a casa é sua ou você paga o aluguel? Ué, a casa é minha. Ah, então não compensa. É perto da faculdade? Ah, mas é ali pra frente, sabe? Ah, deixa eu ver, não. Ah, sai da chuva, nossa. Ó, mas é o seguinte, ela... A faculdade é bom pra quem tem a casa alugada, sabe? Que nem eu era de aluguel. Ah, entendi. Aí, na faculdade... Mas a minha é muito mais pra frente, eu tenho que acordar bem... Bem de tardinha mesmo, sabe? Porque eu fico dormindo a manhã inteira e eu tenho que acordar de tarde. É, é complicado também, né? É. Verdade, você tem razão. Mas agora a gente tem que esperar essa chuva passar. Mas, peraí, meu pai tá me ligando. Não, não tem direito. Peraí. Oi, pai. Ué? Mas já? Nossa senhora, tá bom. Oi, desculpa. Oi, oi. É, meu pai me ligou aqui, mas... Nada de mais, não. É, o que que ele falou? Ah, ele falou porque eu tenho que voltar pra casa daqui a pouco. Ah, entendi. Mas se eu fosse, você esperava essa chuva passar. É verdade. Ah, eu já sei. Tenho uma história pra te contar. Fala. Eu estudo na faculdade lá. E eu consegui o quarto que uma menina me ajudou. Aham. E ela estudo na minha sala, tal. A gente era mó amigo, sabe? Uhum. É. Aí, tipo, que eu tava me apaixonando por ela, entende? Entendo. Mas você chegou a falar pra ela? É, eu falei, só que eu até cheguei a pedir ela em namoro. Mas ela não quis. Aí, depois, ela falou que a gente só podia ir ficando, sabe? Sim. Aí, tá. Nós tava ficando. Aí, ela... Ela ganhou uma promoção no Instagram, não sei, de uma viagem pra Califórnia com um acompanhante. Ah, tá. Pra praia lá, não sei. Aí, tá, tudo bem. No dia, assim, a noite, a gente tinha falado que ela tinha me chamado pra ir. Liguei pros meus pais, avisei. Aí, no outro dia, eu acordei de manhã, no sábado. Ontem, e... Um cara tava no quarto dela, lá do hotel, falando que... Que tava pegando a passagem dele, que era a minha, pra ir junto com ela, que ela tinha chamado ele. Nossa. Tipo, ela levou outro cara no meu lugar, entende? Uhum. Aí, eu fiquei bem triste, porque... Sei lá, né? É. Mas, ela tinha falado que ia com você? Tinha. Na sexta-noite, quando a gente tinha acabado de sair da faculdade, ela falou que ela... Que era pra mim ir com ela. Nossa. Então, ela mentiu. Sim, ela levou outro cara no meu lugar, sem eu saber. Na hora, sabe? Entendi. Ué. Não sei nem o que fazer isso. Mas agora, você vai fazer o quê? Ah, eu não sei o que eu faço. Eu tô bem triste mesmo. Ah. Sai da chuva. Eu não tô em badar. Vai se molhar. Ah, tá. Aí, eu não sei, sabe? Que nem agora, eu não sei se eles estão namorando. Se foi por causa disso que ela não aceitou namorar comigo, entende? Sim. Ai, complicado. E você, como tá a sua vida? A minha vida tá de estudos e tal, sabe? Ah, você é bem focada nos estudos. É, ainda eu não tô caçando namorar, não, mas... É, sempre arrumando os pega. Ah, entendi. É, tem que tá na pista, né? É, porque senão a gente fica pra trás. É, isso aí. Entendi. Mas... Você não teve nada assim? Como assim? Não sei, que você é tão bonita. Ah, obrigada, mas... Ainda não tive nada, não. Ah, entendi. É, acho que eu vou ir, tchau. Não, 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 você não gostou? Não. Depois a gente conversa. A chuva. Não, não tem problema, tchau. Tchau. Caraca, será que o problema é eu? Eu tava ganhando uma nova amiga. Ah, é porque eu fui beijar ela, foi no clima, assim. Acabei beijando ela e eu acho que ela não gostou, que ela foi embora até embaixo da chuva. Ai, caraca. Será que o problema é eu? Nada dá certo comigo. Que saco. Tudo... Todas as meninas correm de mim, não sei. Ai, agora tem que... Eu não vou esperar nada dessa chuva, não. Vou voltar pra faculdade. Ai, porque é lá que eu tenho que ficar o dia todo. Ai, tirando que eu tô ensopado, né? Ai, tô morrendo de frio. Mas ok, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Cadê ela? Onde será que ela mora? Não sei. Eu vou ter que esperar ela na faculdade. Mas uma coisa é certa. Eu me vinguei dela por ter levado outro cara. Eu beijei outra menina da faculdade. E não sei, acho que foi por vingança no clima ali. Eu fui me levando, acho que mais por vingança. Não sei. Porque eu tava triste, queria me vingar. Ai, deve ser alguma coisa assim. Mas cadê a faculdade? Eu me perdi. Deve ser pra algum desses lados aqui. Ai, caraca. Eu não lembro direito. Será que é pra cá? Onde será que ela mora? Ela falou que ela morava pra lá. Vou tentar procurar onde ela mora. Ai, essa chuva podia parar. Tá um frio. Ai, vamos lá, né? Deixa eu ver se eu acho a casa dela. Ela andando pra rua e pra qualquer lugar. Que aí eu tento conversar com ela direito, né? Porque a gente começou bem, mas terminou errado. Terminou mal. Talvez ela ficou com uma aparência ruim minha. Eu não quero isso. Ela, pelo jeito, é uma menininha muito legal. E bonita, por acaso. Eu tive até que sorte de encontrar uma menininha bonita. E toda estudiosa. Pode estar me ajudando. Será que é pra esses lados aqui que ela mora? Não sei se... Café. Ó, a praça é mais ou menos ali, ó. Eu acho. A praça é ali. Ela falou que ela morava pra cá. Então isso significa que eu tô chegando. Tem umas árvores ali. Meio estranho. Outro negócio de café. Que estranho. Será que é por aqui? Aqui, será? Não, não. Não é isso aqui. Parece um metrô. Não sei. Um negócio subterrâneo. Eu acho que é passando pra cá. Porque ela falou que ia longe. Ah, eu escutei alguma coisa. Que estranho. Parece ela. Só que tá espirrando. Será que ela pegou um resfriado nessa chuva? Ah, eu falei pra ela. Não... Cadê? Onde tá esse espirro? Tá pra frente. Cadê? Cadê? Será que tá por aqui? Ah... Eu não encontro ela. Ah, ah... Por que você foi embora? É... É... É porque eu tinha que voltar pra aula. Esqueceu? Meu pai tava me chamando. Ah, tudo bem. Você tem que ir embora? Sim, mas eu conversei com ele. Eu vim. Passar um tempo aqui mesmo. Ah, entendi. Então, na faculdade a gente se vê, então. Então tá. Tchau. Prazer te conhecer. Prazer. Ai... Ela é tão fofinha.